Música Presidente da República, o governo da orçamento romontante bot, onde combate a malnutrição e a Timor-Leste. Presidente da República, Zuzera Mezorta, Ratoni Mensaza, em relação à gravação na República e o âmbito de comemoração do mundo mundial, em relação ao centro de convenções de terça-semana, o governo do Timor-Leste investe em uma casa e o setor da agricultura no que garante a nutrição de agropecuária e silhuá, onde combate a malnutrição e a Timor-Leste. Presidente da República, Zuzera Mezorta, Ratoni Mensaza, Rai da que ir ao avô, mais o seguro-sobrado, e de negociamento bom. Lai a rada, para que a Rai da nem ita ia insegurança alimentar, que ita la ia soberania alimentar. La ia soberania, que bom do Pai, que soberania alimentar. da planação vida, em que a população vai agarrar. Ia subnutrição. O governo tem que ter a lei de trabalho, a noite de trabalho. O que é tudo que o matérico foi, há o plano de energia, pois são desenvolvidos agricultores sustentáveis. Pois são, investem na irrigação, na área de irrigação, pedi-a, a estrutura da fláfora. Pois são, o governo dele, tal, possam de aguentar, e o Ministério de Solidariedade Social, e o Ministério Estranjero, incluindo o Ministério de Educação, para que esse governo se toma, de aparecerem mais provavelmente. O governo dele, tal, merenda, esculpa, de, dia, rio, com nutrição, o governo dele, bem-morte, a aparecida, o governo dele, assistência médica, o governo dele, doutor, que população da visita e farmacêutica, para que ele mora para o mar. Doutorado, o Ministério da Saúde, Ratudo, População e Território Nacional, por cento, ratnolores e rito, mas que se sofrem malnutrição. Rosita de Carvalho, Tito Silva, GMN